Chega mais uma notícia aqui para o canal, uma polêmica envolvendo o cantor Zezé de Camargo, vocês gostam do Zezé, acha ele um bom cantor, deixe uma nota para ele de 0 a 10 nos comentários. Ex-esposa do cantor Luciano Camargo, fez acusação seria na internet após ser criticado. Chega mais uma notícia aqui para o canal, uma polêmica envolvendo o cantor Zezé de Camargo, vocês gostam do Zezé, acha ele um bom cantor, deixe uma nota para ele de 0 a 10 nos comentários. Ex-esposa do cantor Luciano Camargo, fez acusação séria na internet após ser criticada por Zezé em entrevista. A Cleo Loyola, ex-esposa de Luciano Camargo, apareceu bastante revoltada em seu perfil no Instagram e deixou uma mensagem sem rodeios ao irmão do sertanejo. Anteriormente, Zezé de Camargo teria a criticado em uma recente entrevista, o que a irritou fortemente. Na ocasião, o famoso que chegou a ter seu perfil nas redes sociais suspenso por alguns dias ao publicar notícias falsas na época da eleição presidencial, reclamou sobre a ex-cunhada nunca ter visto dela sair do ar. Revoltada, Cleo Loyola cutucou. Alguém viu aí uma entrevista em que o Zé Botinha, Zezé de Camargo, deu dizendo que não sabe por que ninguém bloqueou as minhas redes sociais? Você está sendo castigado, hein? Você quer mais? Nem voz você tem mais para cantar, né? Fez deboche. Casse confusão comigo para você ver. Eu estou doida para jogar mais coisa sua no ventilador. E dizer que eu sou uma imprestável, que não tenho talento nenhum, bom, talento igual você para dar calote nos outros eu realmente não tenho. Para violentar menores de idade, realmente não tenho não, prosseguiu a ex de Luciano Camargo. Ao final, Cleo fez ameaça contra Zezé de Camargo, dizendo que poderá expor em breve um possível acontecimento que envolve o cantor. Você lembra o que você fez comigo com 16 anos de idade? Lave a sua boca, Zezé de Camargo, para falar da minha pessoa, porque eu posso abrir a minha e Cleo Loyola não tem limites. Quem tem limites é município, disparou. É, gente, foi acusações graves em o que vocês acham, será que é verdade? Deixe sua opinião nos comentários. Peço a todos que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.